E sempre quis O Brasil já tomou a direção certa E a Chevrolet participou Mostrou a direção da tecnologia, da modernidade e do sucesso Foi a marca que mais fez lançamentos e mais prêmios recebeu Em 96 vamos continuar andando na frente E você também está convidado A direção é a Chevrolet E você também está convidado E você também está convidado E você também está convidado